Música Olha quem tá aqui! Olha quem chegou! Bom dia! Gritei, adoro, né? Gritei de propósito, gritei porque quis. Bom dia a você que tem doutorado acompanhando mais essa edição do nosso programa da Comunidade. Depois de dois dias de muita saudade, morta de saudade, voltei e estou de volta. Eu queria aquela música do Roberto Carlos e da Jennifer Lopes. Chegaste! Porque tava todo mundo hoje perguntando se já tinha chegado. Cheguei, cheguei, tô na área. Um ótimo dia pra você que tá acompanhando o programa da Comunidade. Um dia eu ainda vou fazer um curso de dança, gente. Vamos pagar esses músicos, sabe? Que a pessoa não pode fazer essas vergonhas assim, não. Um ótimo dia pra você que a partir de agora vai ficar com a gente até 12h30. Com muita notícia, muita informação e, claro, com a participação de você que tá aí do outro lado. Você que tá aí do outro lado na Zona Sul, na Zona Leste, na Zona Centro-Sul, na Zona Oeste. Você que não conseguiu chegar ao trabalho, porque mais uma vez a gente tá vendo aí paralisação do nosso transporte coletivo, dos ônibus do nosso transporte coletivo. E a gente tá acompanhando aí essa movimentação durante toda a manhã dessa segunda-feira. Um prejuízo para pelo menos 800 mil usuários do transporte coletivo. Dá pra imaginar quanta gente hoje não pôde chegar ao trabalho? Dá pra imaginar a dificuldade que essas pessoas estão passando nesse dia de hoje, nessa segunda-feira? Pois é, mais uma vez, mais uma paralisação. E o sindicato dos rodoviários estão, inclusive, proibidos de chegar a 50 metros das garagens. Olha só quanto problema a gente amanhece nessa segunda-feira. Quanto problema a gente tem pra discutir, pra conversar e pra comunicar com você que tá aí do outro lado. Daqui a pouquinho a gente vai trazer pra você, inclusive, os destaques do nosso programa de hoje. São 10 horas e 57 minutos. Mas agora, agora, volta pra mim, volta pra mim, Cris. Agora a gente tem foto de ganhador, é isso? É isso, Alisson Mota. Você quer que eu mande a foto do ganhador aí? O diretor Nascimento já tá ali, ó. Fale, meu diretor. Dona Antônia, de onde? Qual é o bairro? Olha, a Dona Antônia mora... Mora aqui em Manaus. Mas a Dona Antônia, ela é mãe da Joiciane, do Careiro da Vaz, que ganhou na sexta-feira, quando Mariana Rocha estava aqui, brilhantemente, fazendo o nosso programa da comunidade. E tá aí ela, olha, o pessoal tava achando que Dona Antônia não ia aparecer, né? O pessoal achou que ia comer esse bolo. Né, Carlinhos? Tu achou que tu ia comer esse bolo, né? Mas Joiciane, que não é boba nem nada, pediu que a mãe viesse buscar o bolo dela. A mãe mora aqui, em Manaus. A mãe veio buscar o bolo e depois foi lá pro Careiro passar o fim de semana com a filha e garantiu a sobremesa do almoço de sábado. O que que é, Carlinhos? O bolo pode ser em São João. Ela levou pra comer no dia de São João, que foi no sábado. Claro! Um grande beijo pra Dona Antônia, um grande beijo pra todo mundo de Careiro, que já recebe o sinal da TV em tempo e tá acompanhando a gente lá no Careiro Castanho. 10 horas e 58 minutos. Vem cá comigo, vem, Carlinhos. Vem comigo, vem aqui comigo porque a gente tem premiação do nosso Agora Premiado. É claro que a gente tem. Claro que a gente tem Agora Premiado hoje, né? Não dá pra ficar sem Agora Premiado hoje. A gente já chega de viagem, não fiz a unha, tá? Só pra avisar pra você que tá do outro lado, tá uma coisa meio precária aqui, mas depois a gente ajeita, tá bom? Vale almoço do Naoca Restaurante, 100 reais. É aquela história, tá? Você ganha no Naoca e 100 reais a gente garante, mas é claro que você leva a família toda, vê lá quanto é que deu a conta e sem deixar por nossa conta. Quer saber o que que tem lá no Naoca Restaurante? Solta o PT. Os melhores sabores de Manaus é no Restaurante Naoca. Tambaqui Naoca, com entrada de pastéis de camarão, pirarucu ao molho de camarão, deliciosas guarnições, cardápio variado e uma maravilhosa carne de sol. Restaurante Naoca. Rua Juruá, 660 Vieira Alves. Delivery, 31, 31, 3 mil. E esse tambaqui assado com banana, hein, Ivanildo? Caía bem, não caía não? Quem é Ivanildo? Desculpa, gente, não é Ivanildo, é Ivan. A mãe fica nove meses pra escolher o nome e ele não aceita o nome, né? O pai ficou lá. Olha, Ivanildo é um saxofonista cearense. Aí o pai de Ivan Nascimento demora nove meses pra poder escolher esse nome. E sabe o que que Ivan Nascimento faz? Ignora o Ivanildo e adota o Ivan. Mas para mim você sempre será Ivanildo, conhecido como Nildo. Tá? Então você que tem em casa, me ouviu falar, Ivan, Ivanildo, o Nildo já sabe que é o nosso diretor do programa da comunidade. Voltando pro nosso agora premiado, é o seguinte, você vai ligar pra gente. Quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer Naoca Restaurante. Tá beleza, vai ganhar 100 reais, o resto é por sua... Vai pra almoçar com a família, 100 reais é por nossa conta. O resto dá pra dividir no cartão, aquela coisa toda, né? Gente, olha só, 11 horas em ponto. Vamos saber o que a gente preparou pro programa da comunidade hoje? Fica ligado que a gente vai trazer pra você as notícias de hoje, do nosso agora. Rodoviários paralisam 100% da frota e prejudicam 800 mil usuários. O Tribunal Regional do Trabalho expediu ordem para não paralisar com pena de multa. Até agora, 11 horas, às 5 da manhã, a previsão é de 600 mil reais em multas para o Sindicato dos Rodoviários. É destaque que a gente vai trazer pra você nesse dia de hoje. Diretor, olha, parece que eles estão chegando no consenso e que há previsão de retorno da frota. Parece. Já houve uma coletiva hoje pela manhã, um pouquinho antes do programa começar, do Sinetran, que foi uma reunião entre Sinetran e Sindicato dos Rodoviários. Nós vamos trazer essas informações pra você que tem do outro lado. Parece que estão chegando a um acordo. Nesse momento, a nossa equipe de reportagem está no Sindicato dos Rodoviários. Uma outra equipe também está no Sinetran, no Sindicato dos Empregados e Empregadores. E a gente vai trazer aí dos empresários, a gente vai trazer direitinho pra você. Desde as primeiras horas da manhã, como é que foi essa paralisação? Vai ouvir os prejudicados que são os usuários do transporte, aquelas pessoas que têm que chegar no trabalho. Vamos ouvir os empresários e vamos ouvir também os motoristas e cobradores. É destaque hoje no nosso programa da comunidade. Fica ligado. Vamos trazer também a nossa ronda policial. Universitária de 21 anos morre depois de ser baleada com um tiro nas costas. Ela foi vítima de uma bala perdida na zona norte da cidade. O alvo era um outro homem. Ele está vivo. Agora, a estudante de fonodiologia morreu. É destaque de polícia que a gente vai trazer pra você. Ela ainda chegou a ser atendida, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. A bala perfurou o pulmão dela. E a gente vai trazer esse destaque pra você que tem do outro lado. Que desgraça, né? Que tragédia. Uma moça dessa estudando. A família toda ali acompanhando com um mundo pela frente. Tudo pela frente. E ela morreu por causa de briga dos outros. Briga, confusão, de mais uma vez aí acerto de contas. Mais uma vez tráfico de drogas. É destaque de polícia. Que a gente vai trazer pra você ainda nessa edição do programa. Vamos trazer também grupo conhecido como o Bonde do Mano Caio. Envolvido em tiroteio e mortes na zona sul da cidade. Lembra que a gente estava trazendo pra você várias mortes no Educandos, na Raiz. Várias mortes ali no Prozamin do 40, do Igarapé do 40. Pois é. Esse povo que foi preso no domingo é envolvido, está envolvido, supostamente envolvido com vários tiroteios. E essas mortes que aconteceram na zona sul da cidade. A polícia diligentemente chegou lá, prendeu esse grupo e a gente vai trazer esse destaque pra você que está aí do outro lado. Fica ligado porque é destaque na nossa ronda policial do programa da comunidade. Microônibus, notícia de trânsito. Microônibus bate em ônibus no Distrito Industrial. Capota, capota. E é destaque hoje no programa. Pelo menos três pessoas ficaram feridas. Ainda bem que ninguém morreu. Ainda bem, graças a Deus que ninguém morreu, mas olha só que tragédia esse acidente de trânsito. Um acidente que assustou, capotou. Esse microônibus chegou a capotar, chegou a virar com as pessoas todas dentro dele, do ônibus. Aquele outro ônibus ali também que bateu de frente com ele. Você está vendo ali onde foi o amassado? Bateu na traseira ali. Você está acompanhando aí as imagens. E é destaque de trânsito aqui no nosso programa da comunidade. Uma tragédia. A gente vai trazer para você, graças a Deus que não foi pior, graças a Deus que não foi pior, é destaque hoje no nosso programa da comunidade. 11h4, agora desta segunda-feira, já começou. Mais uma paralisação na manhã desta segunda-feira. A gente está trazendo para você aí as informações das últimas horas dessa paralisação do transporte coletivo. Dessa vez, 100% da frota paralisou. Rodoviários, os cobradores e motoristas de ônibus não tiraram os carros das garagens. Você que acompanha sempre as notícias aqui do nosso programa da comunidade, vê que a gente vem noticiando durante todo esse primeiro semestre do ano de 2017, várias paralisações de alerta. São aquelas paralisações em que a gente vê aí duas horas de carro parado, uma hora, paralisações parciais, mas que mesmo assim trazem vários prejuízos aos usuários do transporte coletivo, aos empresários também, e a gente vai trazer hoje essa paralisação que deixou 800 mil usuários prejudicados. Nossas equipes de reportagem saíram logo cedo para acompanhar essas movimentações do dia, dessas primeiras horas do dia, onde milhares, centenas, dezenas de usuários ficaram nas paradas de ônibus esperando desde as 5 da manhã. Recebi a ligação às 8 horas da manhã do querido Carlinhos aqui, que está aqui na câmera 2. Essa câmera que você está vendo aqui, Carlinhos está lá atrás. Carlinhos teve que vir trabalhar hoje de mototaxi, porque ele estava desde as 5 da manhã para poder chegar. Ele que chega bem cedinho hoje aqui no nosso programa da comunidade, chega cedinho aqui no estúdio da TV, não pode chegar, porque foi mais um dos prejudicados aí dessa paralisação do transporte público. O Juscelio Paiva foi cedinho aos vários pontos de ônibus da cidade para justamente acompanhar essa movimentação e trazer essas primeiras informações para a gente nessa manhã de segunda-feira. E é ele que também foi lá para o Sinetran acompanhar a reunião nessa primeira horária, essa reunião entre o Sinetran e o Sindicato dos Rodoviários para tentar chegar a um acordo que parece, parece, estão caminhando aí para um fim a essa greve dos rodoviários. Mas por enquanto a gente vai trazer para você aí essas primeiras informações da manhã de como foi essa movimentação, de como foi essa movimentação aí dos rodoviários e principalmente dessa movimentação, não, dessa paralisação e como estavam movimentados os pontos de ônibus, porque as pessoas não conseguiram chegar aos trabalhos, não conseguiram voltar para casa, não conseguiram chegar às escolas e é o destaque do dia que a gente traz agora aqui na tela com o Juscelio Paiva. Pois é, Marcelo Asmar, segunda-feira é difícil, né, para quem depende do transporte público aqui na capital. Nós viemos até algumas garagens das empresas que operam o transporte aqui em Manaus, aqui na garagem da Global Green, por exemplo, como nós podemos perceber, os funcionários estão ali, ainda o que pode se dizer, de braços cruzados, né, e os ônibus aqui, olha, enfileirados. Nenhum ônibus deixou a garagem até o momento, até às 10 horas da manhã desta segunda-feira, nenhum ônibus deixou a garagem de nenhuma empresa. Ao todo, 10 empresas operam o transporte aqui em Manaus. Qual é a situação? Os rodoviários decidiram cruzar os braços porque, segundo eles, eles estão alegando aí um aumento, né, salarial, um reajuste salarial de pelo menos 12%. Só que até agora não houve nenhum acordo com os empresários, que são os donos das empresas que operam o transporte aqui na capital. Só que, neste fim de semana, ontem mesmo, a Justiça do Trabalho acatou um pedido do Sinetran que determinava que os rodoviários não fizessem essa paralisação, não iniciassem essa greve. Só que eles descumpriram, mesmo sob pena de multa diária aí de 100 mil reais por cada hora de paralisação. Então, essa paralisação já dura desde às 5 horas da manhã e, até o momento, não há uma previsão de quando os ônibus devem deixar as garagens das empresas. E nós conversamos mais cedo aí com muitos usuários que nós pegamos nas paradas aí à espera de um transporte que realmente não passou. Até agora, na área, pessoal, aumenta a passagem, né, e o ônibus que é bom. E quando bota ônibus, é ônibus velho, aquele aperreio. É, tanto da coisa que acontece aí que a gente não tem nem para correr. Agora, essa greve foi pego de surpresa para todos nós, entendeu? Porque eu acho que isso já é uma palhaçada, entendeu? E a gente fica, chega atrasada no trabalho e a gente tem que virar os 30, né, para chegar até o trabalho. As alternativas estão fazendo o quê? Estão tirando a catraca, estão tirando a possibilidade da pessoa pagar no cartão para pagar no dinheiro, né? Ou seja, quem não tem dinheiro, que tem somente cartão, fica difícil, né, amigo? Nós visitamos também, Márcia, a outra garagem, a Expresso Coroado, também na Zona Leste de Manaus, e conversamos com o vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários, o Josildo Oliveira, que falou, né, sobre essa situação e da briga da categoria com os empresários. Todas as categorias pelo país têm direito a um aumento salarial por ano. Algumas, a data base, é em janeiro, outras, é em fevereiro. A nossa, é em maio. Então, as outras categorias já tiveram aumento, a nossa não teve. Eles estão alegando que já deram 10%, 10% vírgula. 10% é do aumento salarial de maio de 2016. Portanto, maio de 2017 ainda não teve aumento. E nós estamos negociando desde janeiro com eles e até agora não ofereceram nada para o trabalhador. Portanto, estamos no nosso direito, conforme a lei federal do nosso país, de fazer a greve. O Josildo explicou para a gente que pelo menos 8 mil trabalhadores cruzaram os braços. Só que na contramão disso, o Sinetran diz que pelo menos 800 mil pessoas que dependem do transporte público aqui em Manaus foram prejudicadas nessa segunda-feira. O Sinetran, que é o sindicato das empresas que operam o transporte aqui em Manaus, deve se manifestar sobre esse início de greve dos rodoviários ainda na manhã desta segunda-feira. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Só para antes da gente começar a conversar, a Ivana Cimento aqui vai já trazer as últimas informações para a gente aqui na... que está acontecendo aqui na redação do nosso Agora. Agora, deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Por causa dessa situação aí dos transportes oficiais, né, do transporte coletivo que paralisou, a Prefeitura liberou o tráfego dos alternativos e dos executivos para a cidade. Então, os alternativos que têm autorização só para trafegar na zona leste da cidade poderiam trafegar e ir até o centro da cidade. A tarifa do alternativo é a mesma tarifa do transporte oficial das empresas, que é no valor de R$ 3,80. Então, qualquer alteração nesse valor tem que ser imediatamente denunciado para a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos. E outra, ainda existia ali que os executivos estavam se negando a receber alternativos e executivos e estão aí liberados, obviamente, para fazer todo o tráfego dessas pessoas que estão prejudicadas por causa da greve do transporte público. Então, a Superintendência Municipal de Transportes informou um telefone que eu vou pedir agora para estar aí, que já está aí, inclusive, né, porque a Vanessa muito diligentemente já colocou aí, telefone para contato, para você denunciar os alternativos e executivos que não estão recebendo os cartões de estudante, vale transporte e cidadão, que são o transporte, que é o transporte alternativo no valor de R$ 3,80. O que é que estava acontecendo? A pessoa entrava no alternativo para pagar usando os cartões, vou repetir os cartões, cartão estudante, vale transporte e cartão cidadão, e eles estavam se negando a receber. Isso não é o agora que está dizendo. Isso não é aí o nosso repórter, a nossa equipe que está falando. Isso é o usuário, o usuário do transporte que fez essa denúncia logo cedo. Não sei se é esse momento, essa altura do campeonato, eles já estão recebendo os cartões. Mas quem, por acaso, pegar um alternativo e verificar que o alternativo está se negando a receber os cartões, estudante, vale transporte e cidadão, tem que ligar para o 3653-4289, 3654-7152. São dois telefones que é o serviço de atendimento ao cliente do SMTU, que é o SAC. 3653-4289 e o 3654-7152. O mesmo vale para o serviço de transporte executivo, que tem tarifa em vigor de R$ 4,20. E essa tarifa não pode ser modificada. Por quê? O que a gente percebe nesse momento? Que, infelizmente, a gente verifica aí que muitas pessoas se aproveitam desse momento, pessoas que estão, acabam aumentando esse valor, e aí a gente verifica essa situação. O usuário não pode ser prejudicado. A gente vai trazer daqui a pouco, depois do nosso intervalo, como é que ficou a negociação entre Sinetran e Sindicato dos Rodoviários. Parece que a greve já foi suspensa, parece. São informações que a gente traz daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. São 11 horas e 13 minutos. Não sai daí não, porque a Defensoria Pública também estava nessa reunião e também estava discutindo esses direitos do consumidor. São 11h13, já já a gente está de volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho